A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Feijão, esse feijão aqui, bem escurinho, bem pretinho mesmo, comprando leite condensado, mais leite condensado, talvez vou fazer uma sobremesa, talvez não, leite, 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 a boca, cheio de lata, aqui eu comprei alho, e eu tenho que adiantar essa feijoada porque eu tenho encomenda, gente, tenho duas encomendas de feijoada hoje, duas, aí aqui na geladeira, deixa eu ver aqui na geladeira, é o tapete, ó gente, ó, tô tentando, aí na geladeira tem, deixa eu pegar aqui, esqueci a banana da terra, sabia que tava esquecendo de alguma coisa, a banana da terra, mas não engarra não, comprei abacaxi, vai abacaxi, aí, peraí, deixa eu colocar aqui, vai dar tudo certo, comia de carne, já deu tudo certo, pronto, ficou, aí eu comprei o que? A carne de sol, pra ser enjoada, já vem cortadinha, ó gente, carne de sol, pra ser enjoada, comprei o pé de porco, a última desse pé de porco, 13 reais e 95 centavos, aí ele veio fresco, aí eu vou tentar salgar, gente, eu vou ensinar pra vocês um tempero maravilhoso, é, pra vocês aí amaciar carne, gente, olha, você usa, se você quiser usar tipo o mamão verde, é, bater e pegar aquele sumo, você pode, é, você pode pegar também o abacaxi, é, o caldo do abacaxi, é, e misturar no tempero normal, alho, sal, fazer um tempero, gente, você coloca na carne, deixa 15 minutinhos, meninas, pensa que fica aí esfarelando, é, a carne na tua boca, gente, eu fiz com a dobradinha, que eu falei que eu fiz na semana passada, eu até fiz o tempero, aí eu não tinha colocado o abacaxi, é, que eu não tinha aqui em casa, aí hoje eu vou, eu comprei o abacaxi e vou incrementar no tempero, mas olha, amacia qualquer carne, gente, aí eu comprei o bacon, 8,83, quem pagou tudo foi na Murilo, viu, gente, eu não paguei nada, a carne, é, 29,90, deixa eu ver, um quilo e 550, é, comprei a linguiça calabresa, 10,95, ó, 10,95, ó, focou, 10,95, o bacon, 8,83, a carne, dá pra focar por aí, 29,90, no pezinho de porco, 13,65, é, o leite tava 3,58, esse, é, iogurte, ó, iogurte, esse, tá lá, esse leite condensado, tá lá, que tava 3,78, então é isso, gente, as comprinhas que eu comprei hoje, lembrando, que eu ia lhe pegar, ela me tem umas roupas ali do, do baby, pra colocar, aí, na máquina, pra lavar, então, isso aqui, gente, ó, meu macacão, ó, o menino deixou aqui, e é roupa branca, né, vocês já viram como é que é, roupa coisa branca, aqui tá o abacaxi, olha, gente, esses abacaxi, lindos, 3, 2 por 10 reais, eu fui no feirão, um abacaxi desse tamanhozinho, 5 reais, eu fui no carro que vende, comprei, no preço de mais em conta, aqui, eu comprei pão, pra fazer café, não passei na minha cunhada hoje, eu encontrei com ela na feira, e esqueci, de, é, de perguntar ela se tinha pão lá, e eu passei na padaria que meu irmão trabalha, e fortaleci também o, o salário dele, comprei pão, né, gente, veja, quando a gente tem que, não é só ficar querendo ganhar, 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 não, aí eu comprei aqui, ó, temperinho verde, ó, peraí, comprei alface, temperinho verde, comprei couve, então é isso, gente, beijo, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, vamos ser felizes, porque chorar entoppa o nariz, e, 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 fui!